Você acha que ele entrega o cargo, se ele perder? Eu acho que todos nós esperamos isso. Eu acho que não tem uma pessoa em sã consciência que queira que ele não entregue, entendeu? Eu acho que a gente vive num país democrático, a gente tem que lutar, apesar da nossa democracia ter grandes problemas, apesar de ser recente também, eu acho que não tem quem impeça que ele não entregue o cargo, que vá para uma briga civil, uma guerra civil, como tem muita gente querendo que isso aconteça. Eu, como uma pessoa democrática, busco a democracia, prego a democracia, tento, na minha pequena esfera, fortalecer a democracia, espero que não só ele, mas também se o Lula não ganhar a eleição, respeite a decisão da urna, como o Lula tem feito sempre, respeitando a urna, e que ele vai e entregue de forma saudável, que a gente consiga fazer transição. Eu acho que é uma grande dificuldade que a gente pode sofrer no Brasil, que é ele perdendo. E o grande problema não é só ele não entregar a faixa, o grande problema é como vai ser essa transição, entendeu? Esses caras que tiveram grande irresponsabilidade com o país, como que vai ser a transição? A gente vai ter garantia que todos os documentos estarão lá no dia 1º, a gente vai ter garantia que todos os recursos vão estar, os documentos que fazem o país andar vão estar lá, os computadores vão estar em bom estado, os documentos que ele colocou sigilo de 100 anos, a gente vai conseguir ter garantia que vai estar tudo certo? Então a gente não tem que ter medo só de não passar a faixa, eu acho que o problema é a gente conseguir assumir, ter uma transição de qualidade. Tem uma transição que pode ser conturbada, né? Pode ter uma transição que é conturbada, né? Ele falou no podcast... Porque na verdade, assim, a discussão é, eu acho que o Bolsonaro está criando muito problema, ele está criando muita dificuldade, ele está criando desculpa. Agora, o que a gente espera? Que é o domingo, após lá ser anunciado, se Deus quiser, a vitória do Lula, que ele faça a ligação que é de praxe todo candidato fazer para o candidato eleito, declarando, dando os parabéns e se declarando já derrotado, né? A gente espera que faça uma transição como se faz há muitos anos no país, né? Como o Fernando Henrique fez para o Lula, como o Lula fez para a Dilma. O próprio Temer deve ter feito para o Bolsonaro, eu não acompanhei, mas não teve problema, né? E a gente espera que ele faça uma transição dentro do que o Lenin está falando, né? Que a gente consiga saber as informações, que a gente saiba tudo. Agora, sobre a entrega de faixa, ele pode decidir também não entregar a faixa e botar para o presidente da Câmara entregar, né? Eu acredito que seja o presidente, porque como o Mourão está eleito senador no Rio Grande do Sul, ele pode faltar no dia alguma coisa, eu acho que fica a cargo do presidente da Câmara fazer a transição, fazer a posse, né? Pode ser isso também. Mas o que a gente não espera ainda, não acha que tem clima, não existe clima para o país, para nenhum golpe, nenhuma coisa. Se não tem clima, todos os setores já declararam, a mídia, o militar, o setor militar, então a gente não vai ter problema. Tchau, tchau.